Eu acredito muito em ética, acredito muito que quanto mais eu tenho um governo empenhado em roubar, mais eu tenho obrigação, como brasileiro, de mostrar que eu sou o país e não esse grupo. Eu sou o país que acorda cedo, que trabalha, que paga impostos, que vai atrás de coisas, que está aqui à noite e vocês, numa noite de quinta, aprendendo, discutindo e pensando. Este é o país que não vai sair amanhã nos jornais. Este é o país que não é manchete, mas este é o Brasil real que está à minha frente. Tenho um privilégio enorme nesse momento da minha vida para encerrar. Percorro o país inteiro toda semana. Amanhã é Brasília de novo, sábado em Teresina, no Piauí, domingo no Rio. É um privilégio. E em todo o país, gente, saibam, entendam e aceitem, em todo o país, brasileiros de todos os tipos físicos e culturais estão dizendo a mesma coisa. Basta de sermos comandados por canalhas, basta sermos roubados, basta de trabalhar para imbecis, parasitas absorverem esse trabalho. Está sendo dito no país todo. 206 milhões de brasileiros não podem ser vencidos por um grupo de ladrões. 206 milhões de brasileiros não podem estar errados. É desta uma campanha importante e começa no trabalho de vocês, no meu trabalho, ético, consciente, fazendo o melhor possível. Obrigado. Obrigado.